Me faz um favor Volta pra ele Diga que a ficha caiu E tá fazendo frio Volta pra ele Não te quero aqui Se mandar aqui Pegue suas coisas Sai dessa casa Você estando aqui Ou não estando aqui É indiferente É casa abandonada E de madrugada Bate o desespero Você adormece E chama o nome dele E se vai pro inferno Tem um gosto é de mim Volta pra ele Volta, volta pra ele E vai dar pra ele O que já deu pra mim Solidão, desafeto Confusão em boteco Um B.O. sem fim Volta, volta pra ele Vocês se merecem E é só Deus com jeito Oh, curva de rio Sua casa caiu Procura outro endereço Não te quero aqui Se mandar aqui Pegue suas coisas Sai dessa casa Você estando aqui Ou não estando aqui É indiferente É indiferente É casa abandonada E de madrugada E de madrugada E de madrugada Bate o desespero Com B.O. sem fim Volta, volta pra ele Vocês se merecem E é só Deus com jeito Oh, curva de rio Oh, curva de rio Sua casa caiu Procura outro endereço Oh, curva de rio Sua casa caiu Procura outro endereço Oh, curva de rio Oh, curva de rio Obrigado.